Estamos aqui no bairro São Roque, aqui na rua Juruema, no terreno, onde está esse cavalo aqui, ele é cego Ele estava em estado de abandono aqui pelas ruas de São Roque Aí um cidadão recolheu ele nesse terreno, um mal bastante machucado, bastante debilitado O proprietário desse terreno recolheu ele, agora estamos aqui, o pessoal da ONG Anjos Peludo, juntamente com o pessoal do Zoonose Ele configurou de fato os maus tratos a animais, agora esse animal vai ser recolhido a um aras, onde vai receber os devidos cuidados Um cavalo branco, ele está cego, estava andando pelas ruas aqui do bairro São Roque, completamente debilitado Disseram ele aqui para esse terreno O pessoal da ONG Anjos Peludo também está aqui pelo local O pessoal do Zoonose já fizeram o laudo, realmente foi comprovado aí os maus tratos Agora o fato vai ser registrado na central de polícia judiciária e o animal vai ser transportado aí para uma ONG É uma pena da judiação, o cavalo completamente cego